Unsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsuns Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar O trenzinho das amães Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar O trenzinho das amães A fiel fica bolada com bandidas false A fiel fica bolada com bandidas false A carol joga K10, a priscila joga K11 A bruna joga K10, a panda joga K11 Vai passar o trenzinho das amantes Vai passar o trenzinho das amantes Vai passar, vai passar o trenzinho das amantes A fiel fica bolada com o bonde das falciane A fiel fica bolada com o bonde das falciane Até o vídeo das amantes Vem amante, vem amante Vem amante, vem amante Vem amante, vem amante A faca você dá tipo um trem Vem amante, vem amante Vem, 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 amante, vem, amante, vem, amante Acaba, você tá tipo trem Uns, 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 uns Uns cinco, sete de marida, a mente dela é brilhante Uns cinco, sete de marida, a mente dela é brilhante Vem, vem, vem na sacanagemzinha, vem na sacanagemzinha Vem na sacanagemzinha, cadê o grito das amantes? Vai passar, 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 o trenzinho das amantes Vai passar, 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 o trenzinho das amantes A fiel fica bolada com bonde das false, a fiel fica bolada com bonde das false A Carol joga K10, a Priscila joga K11, a Bruna joga K10, a Amanda joga K11 Vai passar o trenzinho das amantes A fiel fica bolada com o bonde das Falciane A fiel fica bolada com o bonde das falciane Até o rito das amantes Vem amante, vem amante Vem amante, vem amante Vem amante, vem amante Acabar você dá tipo um trem Vem amante, vem amante Vem amante, vem amante Acabar você dá tipo um trem Vem amante